ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Assaltantes invadem casa e fazem família refém no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Preço da gasolina aumenta duas vezes em menos de 15 dias e já tem o preço mais alto do ano. Homem é encontrado morto dentro de carro no Nova Esperança, zona centro-oeste de Manaus. No comércio, galerias tentam atrair clientes com música. Primeiro dia de apresentações de Natal no Teatro Amazonas tem casa cheia. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, boa noite. Uma família foi feita refém hoje à tarde no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Três assaltantes, dois homens e uma mulher invadiram a casa. Veja na reportagem de Bruno Fonseca. Foi por volta de 1h45 da tarde. Homens armados invadiram esta casa no Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. Lá dentro estavam quatro pessoas da mesma família. Todas ficaram reféns dos assaltantes. Uma mulher que teria se trancado no banheiro conseguiu ligar para a polícia. O portão estava aberto, daí pegou e entraram. Aí quando entraram, minha sogra pegou e se trancou dentro do banheiro. Daí ela estava com o celular, daí ela começou a falar. Daí ligamos para a polícia e está acontecendo o que está acontecendo. As negociações duraram mais de três horas. A imprensa foi chamada. Os assaltantes também exigiram algemas e a presença de parentes. A polícia precisou trazer familiares dos assaltantes para ajudar nas negociações. Os reféns começaram a ser liberados depois das cinco da tarde. Primeiro saiu o dono das cadeiras. Ele precisou de uma escada para descer. A família preparava uma confraternização para hoje à noite. Eles estavam recebendo cadeiras para a festa. Os assaltantes perceberam, entraram na casa. Eram dois homens e uma mulher. Depois, um a um, os reféns foram liberados. E a gente vai ao vivo agora com o repórter Bruno Fonseca, que acompanhou tudo. E vai trazer para a gente a situação agora lá no Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade. Bruno? Mas é, Márcia, é uma situação lamentável que tomou conta de uma família do Pedro, na zona centro-oeste da capital. Foram, na verdade, mantidos os reféns seis pessoas. Quatro da mesma família. Duas pessoas estavam dentro do banheiro, escondidas, mas os assaltantes não sabiam. Como a gente viu aí no VT, foram mais de três horas de negociação. Quem estava à frente dessa negociação, nesse caso, era o comandante, é o comandante da ROCAM, Paulo Maurício. Paulo Emílio, perdão. Mas, João, foi uma situação realmente lamentável, né? A família não houve feridos e também nada foi roubado, né? É, não houve feridos nem da parte da família, nem uma vítima e nem por parte dos supostos assaltantes. Eles foram entregues, estão sendo entregues agora no décimo, no décimo DIP, com a sua integridade preservada. Foram, como você falou, foram mais de três horas de negociação. Não foi nem um pouco fácil, porque um deles estava muito agitado, mas nós conseguimos fazê-los, conseguimos convencê-los a se entregarem. É verdade. Durante a tarde desse sábado, as famílias aqui ao redor estavam super constrangidas e também lamentando a situação, comandante Major, porque eles alegam que muitos assaltos acontecem por aqui. O que a ROCAM, a polícia, tem feito, pode fazer também para melhorar esse caso aqui no Dom Pedro? Além da CICOM, que responde pelo policiamento ostensivo na área, o nosso comando, o comando de policiamento especializado, a gente mantém uma viatura, a gente alterna a viatura da ROCAM, do choque, do batalhão, do grupamento aéreo, fazendo policiamento aqui na área do Dom Pedro, fora a cavalaria, policiamento montado também. Tá certo, então, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado, boa noite, ROCAM. Obrigado. Olha, a gente pode ver ainda que existem familiares aqui na frente da casa, foi uma situação realmente muito constrangedora, todos os pertences estão aqui ainda, né, do aluguel de cadeiras, uma confraternização que ia acontecer agora à noite, mas, infelizmente, pelo caso que aconteceu, não vai haver mais nenhuma festa, né. A gente fica por aqui, Márcia, sabendo que tudo está bem neste momento. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno Fonseca. O presidente do Sindicato Rural do Sul do Amazonas, Carlos Koch, foi assassinado com dois tiros de espingarda na tarde de ontem, no sítio dele, em Apuí, no interior do estado. Segundo a polícia militar, ainda não há informações sobre o assassino e a motivação do crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia Interativa de Apuí. A polícia investiga a morte de um homem no Nova Esperança, zona oeste da capital. Ele foi encontrado dentro de um carro. Foi nessa área, perto de um igarapé. O corpo estava no banco de trás desse carro, na rua São Paulo, no Nova Esperança, zona oeste da capital. Segundo os moradores, o veículo foi abandonado aqui há dois dias. Na verdade, foi os moradores que perceberam aqui esse carro desde ontem parado aqui, né. E viram que estava parado, estranho, estranho, e de repente chegaram perto do carro e viram um rapaz deitado lá. Que, na verdade, isso aqui está virando um cemitério, né, praticamente. É um cemitério. É o terceiro corpo que encontra aqui, desalvado aqui. Também falta de policiamento e escuridão também, que aqui é uma escuridão. Os moradores só suspeitaram porque o carro ainda estava no local hoje. E no começo da tarde, um deles viu que tinha uma pessoa morta e chamou a polícia. Os policiais que atenderam a ocorrência preferiram não gravar entrevista. O caso é investigado e o corpo ainda não foi identificado. O preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida em todo o país. Só que dessa vez foi o maior valor do ano, segundo um levantamento da Agência Nacional de Petróleo. Tem placa de promoção, mas e o preço? Promoção desse jeito aí não tem condições, né, não tem mesmo. R$ 3,99 não é mesmo um preço que agrade, pelo contrário. Está subindo toda semana, toda semana a gente chega, é um preço diferente, não tem controle mais. Um levantamento da Agência Nacional de Petróleo apontou que o preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida. O preço médio do litro da gasolina nos postos de todo o país ficou em R$ 3,74 essa semana. Foi o mais caro do ano. Foram R$ 0,05 a mais no valor médio cobrado na semana passada, que era de R$ 3,69. Até então, o preço mais alto havia sido registrado no começo de abril. Não é bom nem para nós, porque o consumidor fica mais seletivo. Então, quando o governo resolve tomar essas medidas populares, eles também nos prejudicam. Os valores variam muito entre os estados. No Acre, onde a gasolina é a mais cara do país, o preço do litro fechou em R$ 4,21. Já em São Paulo, o valor médio ficou em R$ 3,56. No Rio, R$ 3,99. Distrito Federal, em R$ 3,62. E no Amazonas, em R$ 3,98 o litro. Para este economista, a explicação está na variação do dólar. Toda vez que houver uma grande variação do dólar, automaticamente vai variar também o preço do combustível. Ou para mais, ou para menos. O aumento vem dias depois do reajuste cobrado pela Petrobras nas refinarias, que chegou a 8,1%. A gente tem que resolver nossos negócios, né? Aí, para resolver negócios, precisa de carro. Para precisar de carro, tem que botar gasolina, entendeu? Caro ou barato, a gente tem que usar gasolina. Quem trabalha nas galerias populares do centro da capital tem feito de tudo para atrair a clientela. É que as vendas estão fracas. Corredores vazios, vendas muito abaixo do esperado. Aqui ainda não chegou o Natal. Está muito lento o movimento. Sobra tempo para navegar na internet e fazer as unhas no trabalho. Nas galerias populares do centro da capital, o movimento está bem fraco, o que preocupa os vendedores. A gente está vendendo super bem, já é final de ano, né? Natal, né? Está devagar ainda. Para atrair os consumidores, eles têm feito de tudo. Promoções e até sorteios de prêmios. Na Galeria dos Remédios, quem compra, participa do sorteio que vai ser realizado no dia 14 de janeiro. A gente precisa trazer um atrativo para a clientela. E é o que nós temos feito aqui na Galeria dos Remédios, atraindo o público com diversos eventos, diversos entretenimentos, galeria-fecho, shows musicais. Hoje teve até coral natalino. Uma parceria feita entre a Galeria e uma igreja evangélica, que era atrair os clientes. A ideia é fazer com que os clientes, além de comprar, se divirtam. E a gente, sem querer, você entra no espírito de Natal, ao ouvir e ver as músicas natalinas, né? Esse casal decidiu entrar e comprar por causa do coral. Essa surpresa aí, né? Lindo, né? Gostei. Dá para parar e assistir. Dá mesmo. Bonito, né? Bonito demais. Dá uma paradinha para assistir, né? Para assistir, é. Coisa maravilhosa, né? Até a véspera de Natal, as atividades vão ser desse jeito. Criativas das galerias da capital para tentar melhorar as vendas por aqui. Daqui a pouco, o trio é preso por tentar assaltar a agência bancária na zona sul de Manaus. E ainda, primeira apresentação da cantata de Natal no Teatro Amazonas. Tem casa cheia. É já já. E aí E aí E aí E aí E aí